Olá pessoal, você que está chegando agora aí no nosso canal, meu nome é Expedito Alves, sou dono do canal e o meu abraço hoje é para você aí que assiste nosso vídeo, contribui né, dando seus likes, seus dislikes, deixando seus comentários, suas sugestões, aproveitando aí ou inscreve-se no nosso canal se você for um visitante do nosso canal, meu muito obrigado e um abraço de coração, estamos juntos.